Item 19, processo 48.521.09.2008.32, pedido de reconsideração interposto pela Sossilio Energia S.A. em face do despacho 2.662 de 2013, que decidiu declarar o prazo decadencial de 10 anos para a constituição de créditos correspondentes à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, contados a partir do 51º dia posterior ao mês que se verifica a geração de energia elétrica. O diretor relator, doutor Andra Peptoni, informa que há pedido de sustentação natural. Em março de 2008, a SCG, a nossa superintendência de concessão da geração, detectou a existência de quatro usinas hidrelétricas, dourados, agrotrafo, autofêmeas e baruito, situadas respectivamente no estado de São Paulo, Tocantins, Bahia e Mato Grosso, exploradas sob o regime de serviço público, com potência instalada superior a 10 e igual ou inferior a 30 MW, que não tinham recolhido a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, a CEFUR, embora não se enquadrassem em qualquer das hipóteses de isenção prevista no regulamento. Em 14 de junho de 2011, a NEO editou a resolução homologatória 1.156, por meio da qual foram homologadas os percentuais das áreas dos municípios inundados pelos reservatórios das usinas e os coeficientes de repasse por regularização à montante das correspondentes bacia, para rateio do recurso à compensação financeira. Naquela oportunidade, reconheceu-se a necessidade de identificação ou ratificação do prazo prescricional aplicável a CEFUR para a cobrança retroativa dos respectivos concessionários de serviço público de geração. Destaca-se que, até a edição da resolução autorizativa 698, de 2006, a OHE Agrotrafo integrava a concessão da Companhia de Energia Elétrica do estado de Tocantins e Celtins em operação verticalizada. Em estado a se manifestar, a Procuradoria da NEO, pelos pareceres 427, de 2011, e 560, também de 2011, a Procuradoria opinou pela necessidade de observância ao disposto no artigo 47 da Lei 9.636, de 1998, para verificação da superveniência de prazos decadenciais e prescricionais de constituição e cobrança de CEFUR. Segundo esse dispositivo, o prazo para a constituição dos créditos seria de 10 anos e o de cobrança de 5 anos, uma vez que estivessem devidamente constituídos. O marco inicial da contagem do prazo decadencial, por sua vez, seria a data em que se verificou a geração de energia. É o fato gerador da exação. E, em 23 de julho de 2013, a diretoria colegiada, acompanhando o voto do diretor Julião, editou o despacho 2662, declarando que o prazo decadencial para a constituição de crédito correspondente à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos é de 10 anos, contados a partir do 51º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica. Em 25 de novembro, a SOSIB interpôs pedido de reconsideração contra a decisão da ANEL, que declarou ser de 10 anos o prazo decadencial para a constituição de crédito correspondente à CEFUR. Sustentou a SOSIB o seguinte, que o débito da CEFUR até novembro de 2003 estariam fulminados pela decadência, que o débito anterior, a 29 de setembro de 2006, deveriam ser cobrados diretamente da CELTINS, antiga titulada empreendimento, e que não caberia penalidades em relação aos débitos anteriores à assunção da concessão pela recorrente, eis que teria havido erro excusável, e faria juízo a repassar a CELTINS os débitos referentes à CEFUR, que lhe viessem a ser cobrados, com base no contrato de compra e venda de energia elétrica nº 58, 2005. E, por consequente, requereu a SOSIB, fosse reconhecido que se encontram abarcados pela decadência todos os débitos de CEFUR anteriores a novembro de 2003, relativos ao agrotrafo, em relação aos quais não tenham sido emitidos boletos bancários, ou seja, não tinha sido efetivada a cobrança, requereu ainda a SOSIB que fosse isentada do pagamento de todos os débitos relativos à CEFUR, referente aos períodos anteriores à segregação de transferência da concessão, que deveriam ser cobrados diretamente da CELTINS, fosse isentada do pagamento de todas as quaisquer multas e juros relativos aos débitos da CEFUR, fosse reconhecido o direito de repasse pela recorrente a CELTINS através da tarifa praticada no contrato 58, 2005, e fosse determinado que os pagamentos da CEFUR pela requerente sejam feitos da mesma forma e tempo que seus repasses para a CELTINS, de maneira a concatená-los ao reembolso dos mesmos valores pela CELTINS a recorrente, seja em pagamento único ou em parcelas até no máximo o termo da concessão em 2017. E pelo parecer 147, a Procuradoria da ANEL, instada a se manifestar, examinou os argumentos a recorrente e encaminhou suas conclusões para apreciação deste colegiado ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da SOSIB Energia S.A. Bom, boa tarde, senhores diretores, boa tarde, Dr. Procurador, Sr. Secretário. No meio de tantos casos importantes de reajuste de tarifário hoje, eu queria chamar a atenção para esse caso, que é um caso muito peculiar e é muito importante para a vida da empresa, da SOSIB. Aqui a gente tem um pouquinho da linha do tempo do caso, mas na verdade ele começa antes. A usina AgroTrafo, como foi relatado, ela veio da CELTINS, ela veio da operação de desverticalização da CELTINS. E naquela época da desverticalização, não havia sido discutido, não tinha-se um entendimento de que a sua usina, com a pequena proporção que ela tem, ela estava sujeita à cobrança e ao pagamento, na verdade, da CEPHUR. Pois bem, anos depois da desverticalização, já com a sua nova controladora, que é a SOSIB, foi então entendido que a usina deveria, junto com as outras três, deveria recolher também CEPHUR. Naquela época, e nesse momento, sequer tinha sido calculado o coeficiente de divisão entre os municípios afetados pelo reservatório, que é necessário para o pagamento da contribuição. Bom, foram solicitadas as informações para a empresa, a empresa prontamente forneceu todas as informações, chegamos em 2011, foi publicada uma resolução, homologando os coeficientes, e foi então emitido, começou a ser emitido, o boleto para o pagamento da CEPHUR. E a empresa fez todos os pagamentos com os boletos emitidos desde então. Desde 2011 até esse ano de 2014, a empresa, apesar de seu contrato ser regulado, o contrato de venda de energia decorrente da desverticalização, está sujeito a tarifa regulada pela ANEL, e portanto, a empresa ter direito ao repasse para seu TINS dessa contribuição que ela recolhe, desde 2011 ela foi pagando, e agora em 2014 se reconheceu, em outro processo que corre em paralelo a esse, o direito da empresa formalmente ao repasse para a tarifa. Então, desde 2011, se reconheceu em relação a esse período que já tinha sido pago. Então, essa situação, desde 2011, já está equalizada. Só que aquele processo foi suspenso justamente para que se decida nesse o que deve ser feito em relação ao passado, ou seja, aos débitos de 2011 para trás, que foi toda essa discussão que o diretor relator narrou, que já existe um entendimento, já foram emitidos diversos pareceres da procuradoria, já teve decisão da diretoria sobre os 10 anos. O que restou, então, de discussão nesse processo e o que a empresa pede? Bom, primeiro, uma questão que é a principal. Uma coisa foi a partir de 2011, a empresa começar a pagar, e ir pagando sozinha até 2014, que agora ela começa a receber. Isso foi uma situação que a empresa conseguiu contornar. Agora, do momento de 2011 para trás, quando se decide que vão ser 10 anos de cobrança, o que a empresa pede é que a decisão que seja tomada aqui, seja ela para pagamento de uma única vez, seja ela para pagamento parcelado, que isso seja concatenado com a decisão do outro processo, do repasse da tarifa dela, porque senão a empresa vai receber uma ordem, seja para pagar de uma única vez todo o valor, ou seja para pagar em formas parceladas o valor, enquanto não se julga o outro processo, ela vai ter que aracar com o próprio polso, e esse impacto vai ser um impacto relevante na atividade da empresa, que não é uma distribuidora, não é uma transmissora, ela é uma empresa que, como se vê, tem uma usina, que é uma usina de pequenas proporções. Então, a nossa questão principal, o nosso pedido principal, hoje, é que a decisão que se tome aqui sobre esses dois pontos, ou seja, a partir de quando, desde quando deve retroagir, e quem deve ser o titular que se cobre essa retroação, que ela seja também tomada de forma concatenada, e que ela aguarde a definição do segundo processo. Bom, fora essa questão, que é a questão principal, quais são as outras questões que a gente traz aqui? São três pontos. Um é o sujeito passivo dos débitos anteriores a 2006, a 29 de 2009 de 2006, que é justamente a data da desverticalização. O que nós estamos dizendo? Aqui, antes de 29 de 2009 de 2006, não é uma questão de repasse, é uma questão do próprio sujeito passivo. A usina, enquanto ela estava integrada com a CELTINS, a própria CELTINS usufruía de todos os ônus e todos os bônus da sua titularidade. Não existe nenhuma previsão de que a usina, quando é transferida para a sua CIB, que esses débitos do passado, que agora são identificados, sejam transferidos também junto com a usina. E aí, o que a gente pede é que esses débitos desse período anterior, enquanto a usina estava integrada à CELTINS, que eles sejam cobrados diretamente da CELTINS. Primeiro, porque ela foi quem usufruiu das receitas, quem se valeu das receitas da usina naquela época, e depois, por uma própria questão do princípio da eficiência. Porque se a gente tem o repasse sobre o contrato de compra e venda de energia, o direito a repassar para a CELTINS, pelo princípio da eficiência, também não faria sentido. A gente, primeiro, cobrar da empresa, agora da sua CIB, para a sua CIB depois, ir lá e repassar esse valor de novo para a CELTINS. Então, tanto pela questão da titularidade em si, de quem era o titular à época da outorga, como pelo princípio da eficiência, a gente pede que os débitos anteriores a 2006 sejam cobrados diretamente da CELTINS, e os de 2006 para frente, até 2011, como já foi entendido nessa diretoria, sejam cobrados então da sua CIB. E aí, a gente vem para os dois pontos menores da discussão. Um deles, que a gente traz aqui, mesmo pela completude do caso, mas que vai ser algo que vai importar justamente a CELTINS, porque são valores que a gente está tratando lá do começo desse período de 10 anos de pagamento, é a questão da prescrição. Porque, com a devida vena, a gente viu as manifestações no processo, mas a gente entende que, pois bem, já que não tratamos de um prazo prescricional de 5 anos, se a gente está tratando de um prazo decadencial de 10 anos, ainda que seja sobre as regras de direito público, há precedente, inclusive, do STJ, que entende que, se você não tem uma previsão expressa na lei para interromper o prazo de decadência, então, o prazo de decadência não pode ser interrompido. Ou seja, qual que é a conclusão disso tudo? Enquanto não for emitido a ordem, o boleto de pagamento para a CELTINS, no caso, ou para a empresa, o que a gente não espera, esse prazo de decadência continua correndo. Por isso que, ali atrás, a gente falou em novembro de 3, e agora, na verdade, ele já caminhou para agosto de 4. Mas, como eu disse, como os débitos anteriores, a 2006, a gente espera que sejam cobrados direto da CELTINS, e isso vai ser uma discussão que se afetaria mais a própria CELTINS. Bom, e por fim, já chegando no último ponto, é a questão da isenção de multa e juros. Primeiro, porque, como a gente disse no recurso, foi uma mudança de entendimento, em nenhum momento a empresa se negou a pagar isso. Quando ela recebeu a usina, sequer havia o cálculo das áreas alagadas e sequer houve o lançamento dos valores anteriores a 2011 até hoje, porque só foram emitidos os boletos a partir de 2011. E, a partir do momento que foi emitido o boleto para o pagamento da empresa, a empresa fez todos os pagamentos tempestivamente. E aí, por isso, a gente pede só que os valores que sejam cobrados do passado, não faz sentido incidir juros de multa ou alguma penalidade em cima delas, no que a gente conta com a manifestação da procuradoria, que nos deu razão nesse ponto. Pois bem, o resumo da situação era essa. O ponto principal é a concatenação do que for decidido aqui com o repasse para as tarifas da CELTINS, para que a empresa não fique desequilibrada no seu contrato. E, junto a isso, a decisão do segundo ponto importante também, dos valores anteriores a 2006, para a cobrança direto da CELTINS, porque ela era a titular naquela época. E, fora isso, os dois últimos pontos, que é a questão da decadência, o início dela, e a isenção dos pagamentos de multa de juros de mora. Bom, era isso. Uma boa tarde. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso e também do item 18, pelo parecer 147-2014. Em essência, a gente não discorda muito da decisão que foi proferida pela diretoria, agora objeto desse recurso, com exceção de uma pequena discordância que, na verdade, não afeta a conclusão final. Mas, em resumo, a gente discorda dessa posição de decadência a partir de 2004. Entendemos que, de fato, a competência que se conta a decadência é de junho de 2001, com fundamento na lei que trata da Receita Patrimonial da União, que tem prazo decadencial de 10 anos. Isso é um já entendimento consagrado também na jurisprudência do STJ, e que foi firmada em outra compensação financeira, que é de recursos da mineração, a CEFEM. Então, a gente tem muita segurança em sustentar esse prazo decadencial de 10 anos, que, no caso da SOSIV, contaria a partir aqui da OHL Agrotrafo, de junho de 2001. Em relação ao repasse desses valores para a CEUTINS, que foi o objeto da nossa análise, entendemos que já existe um processo administrativo específico para tratar desse caso, que não é esse aqui que trata da cobrança, e é lá nesse outro processo administrativo em que deve ser tratada a questão do repasse para a CEUTINS. Em relação à aplicação de penalidade, juros e multa pelo não pagamento, entendemos que eles não são devidos, porque, como os créditos não estavam nem constituídos, portanto, não foram efetivados, eles também não podem ser entendidos como vencidos, nem que houvesse algum tipo de mora ou impontualidade por parte do agente. Por isso, a Procuradoria entende que não são devidas incidências de juros e multa de mora sobre os créditos de CEFUR em relação ao GAIA Agrotrafo. Nos termos do artigo 50, combinado com o artigo 48, ambos da Resolução 273, de 2007, que dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios desta agência, o prazo para interposição de pedido de reconsideração será de 10 dias, contados a partir da cientificação oficial. E verifica-se que o despacho 2.662, de 2013, hora recorrido, ele foi publicado em 7 de agosto de 2013, uma quarta-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se no dia 8 de agosto de 2013, uma quinta-feira, e terminou no dia 19 de agosto de 2013, uma segunda-feira. Ocorre que a recorrente protocolizou o seu pedido apenas em 25 de novembro, devendo-se, portanto, concluir pela intempestividade. Aqui eu faço, entre os parágrafos 13, senhores diretores, até o 17, uma análise em que, mesmo sendo intempestível, a gente tem que avaliar se existe algum vício no processo. Se existir, a gente pode adentrar e analisar essa decisão. E no parágrafo 17, eu concluo que nenhum vício se verifica nos autos. Ao contrário, a decisão embasou-se na legislação, regulamentação e na regulação setorial vigente, foi proferida por autoridade competente e com as devidas garantias processuais, conforme passa-se a demonstrar. Aí, no caso concreto, ficou assentado nos autos, reconhecido pela diretoria da ANEL, conforme a orientação da Procuradoria, que, para observância ao prazo de decadência de constituição dos créditos de compensação financeira de recursos hídricos, aplica-se o disposto no artigo 47 da Lei nº 9.636, de 1998. Ressaltos, nesse sentido, que são devidos os lançamentos de CEFU a partir da competência de junho de 2001, conforme está consignado no parecer 147, de 2014. E no tocante ao pedido de repasse com valores a serem pagos a título da CEFU para a tarifa praticada no contrato de energia com a CELTINS, bem como a questão referente à transferência da sujeição passiva da CEFU para a SOSIB durante o período em que a CELTINS figurava como titular da concessão, observa-se que essa análise depende necessariamente de esclarecimentos técnicos quanto à existência ou não de prévio repasse na tarifa da CELTINS até 2005, quando teria se dado a desverticalização informada pela SOSIB do posicionamento da área técnica quanto à existência econômica e contábil ou não desse dever de repasse, e caso afirmativo, como se daria o repasse tarifário. Haja vista por determinação deste próprio colegiado, foi aberto então um processo específico para discutir o direito de repasse do valor correspondente a CEFU para a tarifa da SOSIB, autuado sobre o número 48500006272-201170, portanto, autos diversos desse. Entende-se que os pedidos de repasse para a tarifa da SOSIB vêm como de afastamento da sujeição passiva da SOSIB para pagamento da CEFU nos anos anteriores à desverticalização, deve ser objeto de análise, então, nos autos citados e que foram constituídos especificamente para esse fim. E quanto ao pedido para que a ANEL não aplique a penalidade pelo não pagamento da CEFU, e para que não faça em si de juros e multas de mora sobre os créditos da CEFU em linha com o parecer 147 da Procuradoria, entende-se que se os lançamentos ainda não forem efetivados, os créditos não se encontram definitivamente constituídos. Foi o que o procurador falou na sua manifestação. E como esses créditos não encontram-se constituídos, nem tão pouco vencidos, de modo que não se vislumbra a ocorrência de infração setorial que enseja a necessidade de penalização. E não há que se falar em cobrança de juros e multas de mora, porque não se caracterizou a impontualidade no momento. Quanto ao início do decurso de prazo para lançamento da CEFU, a Procuradoria observa que houve confusão entre a data de início da contagem do prazo decadencial para lançamento e a data de início da contagem do prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança, o que merecia a retificação oportuna na diretoria da ANEL, quando do julgamento dos pedidos de reconsideração, porque tanto a questão jurídica é submetida à consulta pela SCG, quanto o recurso do agente diz respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição de créditos da CEFU, e não propriamente ao prazo prescricional da cobrança. E, de fato, o voto condutor da matéria assinalou que o prazo decadencial para a constituição dos créditos correspondente à CEFU seria de 10 anos, contada a partir do 51º dia, posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica, tendo por fundamento a regra de cobrança, que está preconizada na Resolução 67-2001, e seu artigo 2º. Contudo, como se trata de lançamento de CEFU, o dispositivo a ser observado é aquele que é inscrito no artigo 47º da Lei 9.636 de 1998, com relação dada pela 9.821 de 1999, combinado com o artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução 67, que seria, então, que o prazo de decadência de que trata o capo encontra-se do instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído. E que a Resolução 67 leva a entendimento que até o dia 20 do mês subsequente. Então, desse modo, acompanha-se a manifestação da Procuradoria de que o marco inicial dá-se a partir do 20º dia do mês subsequente ou da geração, e na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer para a ANEL as informações necessárias ao lançamento, a partir do 20º dia do mês subsequente ou da geração, entende-se tem início o prazo decadencial para que a agência realize o lançamento direto, substitutivo do lançamento por homologação. Registra-se que esse entendimento resultou na retificação do despacho 2662 de 2013, no âmbito da análise do pedido de reconsideração interposto pelo titular da UHA Dourados, motivo pelo qual se mostra desnecessária nova correção de ofício. ou seja, esse comando já foi encaminhado. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2109.2832, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Sossib em face do despacho 2662 de 2013, e a gente tem festividade verificada, eu voto. em discussão. Aqui, eu não sei se você, André, tem notícia desse processo, que você menciona, cuida lá da questão do repasse, o 6272 de 2011 e 70, se ele já está sorteado por algum relator, você tem conhecimento? Não, não sei, eu não sei lhe falar, não. É porque eu acho, claro, que são coisas realmente dependentes, mas acho bastante razoável o pedido do agente, que a gente agiliza, vamos dizer assim, a análise desse assunto, porque dado o período tão largo aí que vai ser cobrado, caso de fato ele tenha direito de repassar, isso pode causar, dado o fluxo de caixa, que certamente é bem estreito lá da pequena empresa, da pequena usina, isso pode realmente impactar de maneira importante. Então, eu acho que vale a pena a gente, depois eu posso fazer isso, identificar que está a gente ter esse processo, para que a gente consiga dar agilidade aí, para que a decisão sobre o repasse seja dada o quanto antes, para evitar esse descansamento. Mas eu vou fazer isso, identificar como está esse processo. O doutor Fred já está dando uma olhada aí, depois a gente... Mas enfim, isso é uma providência que nós vamos tomar, no sentido de agilizar a decisão sobre o tema. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa creditoria decidiu por não conhecer do pedido de reconstrução interposto pela Sossíbe Energia S.A. e faço o despacho 2.662 de 2013, ante a intempestividade verificada. Próximo...